O marégrafo é um sistema, neste caso, um sistema analógico que registra as amplitudes das águas do mar. Essas amplitudes são registradas numa folha, uma folha com uma quadrícula, em que, portanto, dentro deste sistema, as linhas horizontais são as horas do dia, as verticais à altura da maré. O marcador do tempo é realmente um relógio, é um sistema relógio, normal, de pêndulo, aciona, portanto, o tambor, e cada volta completa do tambor são 24 horas do dia. O que é que se registra aqui? As duas praia-mar e as duas baixa-mar diariamente. E este registro está durante os sete dias da semana. Temos um poço, que é o Contacto do Agro-Mar, a profundidade são 6 metros e 90. Portanto, daqui da borda do poço, há o zero hidrográfico, porque aqui existem duas cotas. Há uma boia, que está sempre em contacto com a água do mar, e um contrapeso. A transmissão aqui ao sistema mecânico, digamos assim, o relógio para movimentar o tambor, e realmente cada volta completa. Está a registrar a amplitude, vem das águas do mar. Portanto, esta régua tem duas funções. A primeira é que está ligada diretamente à boia, através deste cabo, e que podemos ver em tempo real qual é a altura que está a maré. Nunca ninguém previa que, sem anos de registro maré-gráfico, se concluísse que o nível das águas do mar subisse entre 15 a 20 centímetros. Portanto, um nível médio global. E aqui é bem notório. Quando ocorrem as marés vivas, que são as marés de maior amplitude, temos que retirar a seta, porque a seta bate em cima da praia-mar, e na baixa-mar bate em baixo e parte o cabo. Esses 20 centímetros vai-se repercutir em movimentos muito maiores. Este mecanismo foi a peça que se conseguiu, ou o instrumento, ou a ferramenta, digamos assim, que os cartógrafos e os geógrafos conseguiram para determinar uma referência, para fazer a altimetria do país. Quando se fala o nível médio das águas do mar, o nivelamento que é, é isso mesmo, nível médio das águas do mar. Os senhores sabemos que a Serra da Estrela tem 1.992 metros de altura, estamos a falar porque existe um arégrafo que definiu uma cota, e a partir dessa cota foi-se fazendo um nivelamento de alta precisão do país. E essa cota é referida realmente à cota que existe aqui em Cascais. Portanto, o nível médio das águas do mar foi definido através deste mecanismo. Neste momento, o único marégrafo analógico no mundo inteiro a funcionar é este. Desde 2005, nós exploramos, entre aspas, o marégrafo de Cascais museologicamente, portanto, e no aspecto da sua conservação, fazemos visitas guiadas com marcação, uma vez que ele está inserido num espaço que é o Clube Naval, portanto, não é acessível ao público, terá que ser com marcação prévia, para escolas, investigadores de todo o mundo. É um equipamento cultural fantástico, único no mundo a funcionar desde 1882, e que eu estimo muito que a população de Cascais e do resto do mundo venha visitar.